Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Ria Exquisitão Mario aqui rapaziada Onde eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal desse vizinho, que é uma animação e o nome da animação é simplesmente isso aqui rapaziada Call of the Moon, animação, cara tem quase 6 minutos de vídeo, vou trazer pra vocês, lembrando que eu sempre deixo o link dos vídeos na descrição Então eu já falo o seguinte, dá essa moral pra vocês, se inscreva no canal, se inscreva no canal desse vídeo se você não era inscrito E já deixa o like pra dar aquela fortalecida, porque o like ajuda demais Tranquilinho, se você quiser fortalecer de alguma forma, vire mesmo, dá essa força pra gente Belezinha rapaziada, então é isso, sem mais enrolação, bora pro RIEC Tava 1.25, vai Tá achando a pós, bagunço no melo Bora, é agora Diga, é agora Meu Deus Zanfa, pago e bora, ia ser vizinho Os caras caem Ah, peste, vamos, já caiu Já caiu na play, né Os cuis Uma arma de homem, sempre cai na mão do homem, né Vamos ver Nossa senhora, ó o homem lá, atirando em nós É ele mesmo Ai, 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 ai É ele mesmo É ele mesmo Vitor, 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 vitor Despera que tem um carro, Vitor Tem Bora, safra Bora, safra Espera aí Vai andando, vocês dois Coisa aí que nós vai dar o rococó nele, eu e o Vitor É, nós é ruim Nós é ruim O que é o rococó? É, vamos dar o rococó O que é o rococó, Vitor? Vou lá Olha lá, saiu mais um na porta É o maloqueiro, é o maloqueiro Vai brincar de pistola Leva na cabeça, puta Cadê a arma, porra? Cadê a arma? Graça Cadê a arma, filha da puta? Tá doido Tá doido Vem Três Tá cheio de homens aqui Tem mais quatro homens aqui dentro, viu? Vem se tá indo pra baixo, dá pra saber que eu sou louco Por que eu sou louco? Caraca, eu ganhei o de baixo, tá muito louco, cara Tem muita gente tão certo Ali, ó Vou lá, vou buscar, vou buscar Pega ela aí, meu irmão Pelo menos, pelo menos, uns 16k no hospital, assim, só Fábio, vem comigo, vem comigo, Fábio Come esse mito Come esse mito Vai na fé, se eu morrer, qualquer coisa eu ganho Ai, 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 ai Caralho, Ana Maria Braga veio como, doida, véi? Me ajuda, meu irmão Todo mundo do chão Só eu aqui em pé, cara Vai, que ruim da pé? O problema mesmo foi isso Confiar em você, né, véi? Os navos todos lascados Pega o carro do navos Vou pegar o carro, vou pegar o carro Vou buscar vocês aí Olha lá, o carro do navos ficou Bora, meu irmão Vai chorando essa porra Vamos embora Que porra? Essa porra chegou aqui lentamente Olha, tem um caba fazendo missão de Recum ali, bora, pô Onde é que tem uma lojinha aqui pra gente comprar? Aqui do lado, ó Aqui do lado A raid é problema que tem uns caras ali, ó Tá, 90 metros daqui, véi É, perto de sniper eu ia ficar, mas... Bicho, eu volto pra gente sair daqui Calma Calma, eu tô usando a visão de mocego aqui, pô Pô Puta merda Puta merda Pega essa desgraça e pega o beco, porra Que da hora, velho E aí A É É É É É É É É O cheiro de verde é o queimado De curado ou furado O seu fazer foi todo o poder Queimado Quero com o teu sangue Queimado De curado ou furado O seu fazer foi todo o poder De verde é o queimado De verde é o queimado Queimado ou furado Que da hora cara Ah Caraca ficou louco isso aqui rapaziada Mano ficou show cara Rapaziada deixa o like aqui Cara ficou muito bom cara Ficou da hora essa animação Acho que foi o mesmo cara Que fez a animação deles na cozinha né Todo mundo na cozinha Mano aquela animação também é impagável Mas rapaziada eu espero de coração Que vocês tenham gostado Então já capricha no like Se você curtiu e gostou Se inscreva no canal Isso não vai arrancar um pedaço seu Dessa moral E rapaziada é o seguinte Eu tô falando aqui Porque agora eu mudei A questão do clube de membros Agora só tem dois níveis tá Que é o de 1,99 E o de 4,99 Se você Quem faz o de 1,99 Cara Dá uma força pra caramba no canal É praticamente um Pamiché Que não vai fazer muita falta pra você Lógico que eu sei que tem gente Que não vai ter um cartão de dinheiro Mas pô Quem puder me ajudar com isso Ajuda demais E quem conseguir Assinar o membro de 4,99 Cara já entra no grupo do zap automático É só mandar mensagem pra mim Ou pro registrador lá No grupo do Discord E já coloca vocês lá Tranquilo Se você quiser dar uma força mais pro canal Faça isso Belezinha rapaziada Então é isso Forte abraço Valeu e falou